E que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês tudo que eu tenho recebido. 82 anos é um presente de Deus. E se Deus quiser, e nossos queridos amigos, mais uns 82, tá bom. Olá, sejam bem-vindos ao canal Conectado com Deus. No vídeo de hoje você vai acompanhar uma fala emocionante do rei do futebol, o Pelé. Que ele fez sobre Deus antes de sua partida. Assista este vídeo até o final. Com certeza você vai se surpreender. Pelé morreu nesta quinta-feira aos 82 anos. Ele estava internado há 30 dias e não resistiu às complicações decorrentes de um câncer. Pelé nasceu em Três Corações, no interior de Minas Gerais. Ainda na sua infância, mudou-se para Bauru, no estado de São Paulo. Lá passou os seus primeiros anos jogando bola pelas ruas, até chegar a Santos. Depois de atingir o sucesso profissional, administrou uma empresa de eventos e manteve boa saúde, até começar a sentir dores abdominais. A ser internado com algumas frequências a partir do final de 2014. Após esse período, ele descobriu a doença. Mas o que nós queremos mostrar a você é um vídeo que Pelé gravou há poucos dias atrás, demonstrando sua gratidão a Deus por ter chegado aos 82 anos. Confira. Meus amigos do Brasil e de todo o mundo, eu fico feliz, muito feliz, por estar aqui hoje com vocês e que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês tudo o que eu tenho recebido. O mundo inteiro, falando em Pelé, o mundo inteiro sabe que eu estou agradecendo pela idade e por tudo o que eu tenho recebido nesse mundo. 82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo. E se Deus quiser, de nossos queridos amigos, com mais uns 82, está bom. Está ok? Felicidade. Mais uma vez, eu quero que fique bem claro. Eu agradeço de coração tudo o que eu tenho recebido nesse mundo. Os meus fãs, as pessoas que me amam. Muito obrigado. Não, o Pelé é mesmo, mas o Edson vai morrer qualquer dia. O Edson, isso sem dúvida. Quando tiver que chegar a minha vez, não tem que estar preocupado. E Pelé tem um Pelé. Eu sempre brinco. A dona Celeste, o seu dondinho, fecharam a fábrica. Não tem outro Pelé. Pode aparecer até melhor que o Pelé, mais que o Pelé, mas o outro Pelé não vai aparecer. Edson Arantes, do nascimento, Pelé, morreu hoje. Uma lenda. Um gênio da sua arte, o futebol. Três vezes campeão do mundo pela seleção brasileira, duas vezes campeão mundial interclubes, mais de 1.200 gols. E o título de rei do futebol, concedido por Nelson Rodrigues na crônica Realeza de Pelé, publicada em 1958 na extinta revista Manchete Esportivo. Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável. A de se sentir rei da cabeça aos pés, escreveu Nelson Rodrigues na ocasião. Edson Arantes, do nascimento, nasceu na cidadezinha de Três Corações, Minas Gerais. E cresceu no interior de São Paulo, na cidade de Bauru. Símbolo do que o futebol produziu de melhor, Pelé fez sua maravilhosa carreira em apenas dois clubes. O primeiro deles, o Santos, do qual virou um espelho e uma referência após chamar a atenção de um ex-técnico e ex-jogador, Valdemar de Brito, aos 16 anos. Pelé conquistou seu primeiro campeonato mundial com a seleção brasileira, lá na Suécia, aos 17 anos. Viajou pelos quatro cantos do planeta e a habilidade e a genialidade de seu futebol-arte o transformaram em estrela mundial. A história consagrada entre o rei e o Santos durou 19 anos. Pelé deixou o time onde se imortalizou, para assinar com o norte-americano New York Cosmos, em 1975, e lá se aposentou dois anos depois, jogando contra o próprio Santos. Pelé se casou três vezes e teve sete filhos, incluindo Sandra Machado, que ele se recusou a reconhecer mesmo depois que os tribunais decidiram que ela era sua filha. Em meio a diferentes problemas de saúde ao longo dos últimos anos, Pelé manteve sua vida de ídolo no digital. Parabenizou as conquistas de novas estrenas do futebol, como Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. como o próprio rei disse, Pelé é um só. Viva o imortal Edson Arantes do Nascimento. Meus amigos do Brasil e de todo o mundo, eu fico feliz, muito feliz, por estar aqui hoje com vocês e que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês tudo o que eu tenho recebido. O mundo inteiro fala em Pelé, o mundo inteiro sabe que eu estou agradecendo pela idade e por tudo que eu tenho recebido nesse ano. 82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo. E se Deus quiser, nossos queridos amigos, mais uns 82, está bom. Está ok? Felicidade. Mais uma vez, eu quero que fique bem claro. Eu agradeço de coração tudo o que eu tenho recebido nesse ano. Os meus fãs, as pessoas que me adoram. Muito obrigado. Para mais vídeos como este, inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e siga o nosso Instagram. Temos uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém. 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 Amém.